Música 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 E aí Música Tia o Eu falo assim e eu declaro Amém! 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 Amém. 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 Você diz mais que pegou a ⅔ todo! Vocês dião! Quem vão forçar? Nós vamos morrer! Eu voueder anything mais dijo as amarras? Em wymianos, nós acordamos que a bullying Outro Eles nem precisam ficaram, mas há em! Ele sempre quer. Há remarkably... Não tem número de covid, né? Qual é o número qualquer pessoa no conto? Açamado é uma mulher. Açamada é a mulher. Não pode haver sister. Açamada. E dizer, é uh called? Aura, aura. Música Música E aí Temos que a guerra em cada um dos casos. Eles chegam em cada um dos. Eles estão chegando em cada um dos casos. Eles não sejam verbos e entendem que o povo está o sorrão. Eles não estão falando de um dos casos. Ele dizia que o povo não tem. Mas estão que me TCNPISC. Então, vocês estão em que quero. Então, você não vai para. Você não vai para você. Não fica em que eu não! they love, that yes of coming they love it they love it in capítulo 6 1st, 3 5 i have down a verse i have up yes i have up i have up Dom. Dêvemos dentro de uma pessoa. Dêvemos dentro de uma pessoa com a assessoria. Dêvemos dentro da pessoa. Dêvemos dentro da pessoa. Hoje foi para a seguinteira. Dêvemos dentro da pessoa. Agora, se tem um informado na pessoa, Dêvemos dentro da pessoa. o matédo mas não não vamos in mas 2 dá O que é o que é o que é o que é? Sra. Porra? 90? Como você está dizendo a ele? Você está de 90? Ele está de 90? Quem você está dizendo que é oolé daqui para você? Masa? O que você está dizendo aqui? O que você está dizendo aqui? Como é esse senhor? Como é o que quer seu caro? Como é que ele fez? Ele é um bom como um cara. Você sabe que é o que você está fazendo no frio. Olha o que quer dizer no frio. Porque ele não é o que você está fazendo. Porque ele não não é o que quem quer dizer. Olha aí... Vai lá para mim... Quando eu vou conversar, ele te me escreveu... Isso é o Senhor! Ele te me fez com honra de Deus... Ahm... Só para eu falar, Senhor... Vá ligar, Senhor... Vá ligar... Mas eu, ou eu somente, não sei... Eu acho assim, você... Parece que você... Até agora, Senhor... Até logo! E aí Eu sei que a gente vai fazer uma coisa que tem que fazer, mas não é bom, mas não é bom. Não é bom como eu, mas não é bom. Eles confusam nois. Eles não têm a mão de mim, mas não é bom, não é bom. Mas, eles estão aqui, mas não tem a mão de mim. Mas, por exemplo, Deus... Deus é você, Deus é você. Deus é você, Deus é você. Deus é você. E você não é você? O que é 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 o que é que você está? não é isso? o que é que você faz isso? o que? i isai 5.13 o que? o que é isso? isso é assamado O que é? Não há dor de manhã. Manon se não lhe disse. O que não lhe disse. O que não lhe disse? O que não lhe disse? Você não me lhe disse? Não. Você não lhe disse? Não. Tinta ilha para aизvous! Alguém, olha a equipe! Mais alguma coisa é que ele쉬 é melhor? Tem tudo! Tem tudo! Tem tudo isso mesmo, eu penso em escola Mas ela não era! Alguém, digamos um homem que era ela! Alguém, não dizemos... Ele diz, dizemos Dizemos twee meia Todo agora sozinha, mas assim... Mas pensamos, que a uma missão! Que a missão eu mentira... Nós falámos, que, a missão eu mentira... Você não vai falar disso aí. não pode não Compared to a trânsa em sinais não querendo porque já é mas vai mas é assentado 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 as a gente eu sou você não quer dizer assentado 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 atageado você quer dizer você quer dizer que eu te vi eu te vi eu te vi eu te vi eu o meu eu te vi o que você Tem a assarziu que dizem que o didno eu não? O eu não sou mas non? o assarziu que ele não? o assarziu que ele não? O que há cadáveru? o que você quer dizer? Eu não sei se. Não sei se. Mas eu não tenho. Assarziu que ele não nada. Mas eu não posso falar. Quinde他的 que ele não conhece. Quero dizer? Quando ele não há só que vocês não experimentarem, ele não tem que pensar em nosso coração. estamos aqui não embaixo estou aqui mais para não estou aqui e mesmo beijo é o qualidade a mente todos os lugares esses? dispábios não tem rok é assim também acceptando sim Eu vou dizer, eu vou dizer E eu vou dizer. Eu vou dizer I'm out of my way Eu vou dizer Eu vou dizer o galeiro o o o o o o o o o Se você chegar a mim, é uma boa coisa. Você está me convosco. Você está vivendo. Você está vivendo. Você está vivendo com o que está na casa. Isso é uma boa equipe. Você está vivendo. Você está vivendo. Você está vivendo. Você está vivendo. eu sou Amém. Há How do you feel? Eu vou dizer é a mama certa É a mama certa Não me dá para tão igual Eu vou dizer a mama certa É a mama certa É a mama certa Elesenderam Jay Ou seja, não dá para o casal Você poderia dizer É que eu posso dizer Eu vou dizer o carro Nota como joga Vou sair Eu vou dizer shown Porque You é Você e Eu vou dizer Você é Eu Rocha View minhas Ele está���ando a pôr-lhe. E de quando eu passe, aux fios doce, os quatro doceiros, os fios ontem as fios e chal soumissas, e ver se não, o que você faça? Ei! Isso é que você for. Mami, oh, oh! Sim, você faz as fias que não estão aqui. Sim, você vê que você Como você acha que o focoiece, você acha que você bassa no調he alguma sortia? Quando você acha que você faz você em sua vida? A primeira coisa diz que precisa fazer sex, foi de IDF que cê a gente diplomatic O帰測. Mas tinhas de meio de frente que eu não me chamo de cor, não tem ninguém que eu morar, mas é que nós não me chamamos, não tem ninguém que eu morar. Seja de meio de frente que eu morar. Mas tinhas de meio de frente que eu morar. Por favor, não tem ninguém que eu morar. Quem anore, que houve ela aqui? Quem anorentia eu aqui? Quem anorentia eu aqui? eniz morre onde? Não! Que enfin eu? Vocês estão aqui em outr� пробiro estou com você pois que fomos mesmos, bagulho Eleめて que vocêח Passion quemando ele Eras pra nunca Não hádoes ele Você realmente faz história? oglyph�is Oi snap Eu consigo Eu consigo Isso é Tudo bem Eu coloco Eu posso dizer que ele se num homem Eu só de né é é é é é o que não quer? o que o pessoal quer ir, ela não quer ir, eu não vou sair pra fazer 50 reais ah! você sempre é uma coisa aqui ela fez um gano, você não sabe? se você está fazendo um ele todo, você não quer ir a rua você não quer ir, ela quer ir até o final, eu vou dizer que esse é a gente ela diz, eu vouammar o nome, eu vou dizer, eu vou dizer eu vou dizer, a gente sabe, eu vou dizer a gente olha, você não quer ir, eu vou falar se você já sabe o que a gente faz um novo e você nelle lanche uma Europa a gente fez um campeões não bairros na sua casa Modernizadores Você estava morrendo você estava trabalhando para vocês aqui Mestre Fisca A gente já estava atrasada uma experiência de um novo Daqui a gente o que você tem um novo Isso Ela vai fazer uma vida Ela vai ter dee Ela vai ter dee Seca é um pouco o que é isso? Acredito Mas são 5 milhas. Mas a todos os ag двигamentos aoskonos. Mas duas hungros, nem tiraram de 240 milhões de ganas. Nas nres Timothy, Apaias são 50 milhões de ganas. 44 minutos apoiadas. Minha eia. Ah. Que chance você não puderá assistir? Temos o 말. Amigo velho? 5 mil anos e é pouco so pé. 10 mil anos e desde que fiz com ganas. Quer dizer de withouta atrás. Gostaria para칠 commitment. Amém um uma vez que você vê o seu filho, você diz isso, você pode me apagar quando você não iria falar que você não é nada, a gente não iria falar, mas não iria falar se eu falar com a dona tá cá, mas não iria falar não iria escrever se você não iria porque ela não iria falar isso, ela iria falar que ela Jayme. Ele quer dizer assim. Que fala assim não, mas antes de eu terminar, vamos dar 고veンテ거를 sem. 은kkkkpwezinha teme. Je vê por vezes instead atende? Simrum. Saffo? Ele guidance. Chef, qual aOWAizations? Seu primo dichoserin é que eu estava pensando aborçando is apóssimo ago. T fourteen aétais. 27 terceiros Henrique que ela presented lá o grupo? O que você acha? 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 O que você acha?